Aí o Daniel, posse, faz o domínio, marcado pelo Mendonça, tabela com o Daniel, aí a jogada pelo lado direito o Rodriguinho, faz o lançamento na direção do Tassiano, afasta ali o Pedro, Tassiano recupera a posse de bola, faz o giro. Acabou fazendo a falta em cima do Nares, o jogador Tassiano, falta já cobrada. Aí o time do Ceará, é tudo o que o Ceará precisa, pouca pressão do time baiano, posse de bola do time cearense, maiores chances de perigo do time do Ceará. O time que já está vencendo no placar agregado por 1x0, um jogo como esse é tudo o que o time cearense quer. Mas olha a bola chegando para a roça, se afasta ali o Bruno Pacheco. Vídeo de Castro. É, e o Bahia só finalizou uma vez, foi exatamente aos 28 minutos, 2 minutos atrás, através do Matheus, né, do lateral esquerdo e para fora. Olha a chance do Mendonça, tenta a batida de longe, a bola vai ficando fácil para o Matheus, se recupera o Matheus ali depois de deixar a bola escapar. Dílio de Castro. Então o Ceará é muito melhor no jogo, tem mais time, dá para perceber claramente, a campanha do Ceará é melhor, o Ceará tem mais time, tem um banco também melhor. As opções do Guto Ferreira são muito melhores do que a do dado cavalcante técnico da equipe do Bahia. E tem outra vantagem onde o Ceará ganhou o primeiro jogo por 1x0. Então é uma oportunidade excelente para o time cearense levantar a taça e faturar 1 milhão de reais. O campeão recebe de prêmio 1 milhão de reais e o vice-campeão 500 mil. E se o Ceará for o campeão juntando todas as fases da Copa do Nordeste, ele vai terminar a competição com cerca de 3 milhões e 600 mil reais de faturamento. E ainda tem mais dinheiro para entrar em Cota de TV.